O sistema Costa Segura é um exemplo, como conheço infelizmente poucos, que possa enunciar. Prevê-se que Portugal, sendo um enorme Estado costeiro, em sentido técnico, a percentagem da fronteira marítima é absolutamente gigantesca, consegue em três anos, com um sistema que recorre a um produto que essencialmente está disponível no comércio, é um sistema que ultrapassa todos os limites jurídicos, formais, que pudessem surgir, e de alguns falou em outras inaugurações de unidades do sistema Costa Segura, que consegue cobrir o território nacional naquilo que é mais importante. E aquilo que é mais importante é garantir a segurança daqueles que estão no mar, que vivem no mar ou que vão ocasionalmente ao mar. Isto, no fundo, representa a forma mais moderna e mais inteligente de conceber soberania e de conceber segurança. É isso que se pede e é isso que, felizmente, tem sido possível ver nas Forças Armadas. A capacidade com meios relativamente escassos, vivemos tempos de escassez, ser capaz de reinventar modelos, de criar novos modelos, de demonstrar a sua eficiência que um qualquer civil consegue compreender nos seus termos gerais. E articular isso como uma dimensão de ensino, de pedagogia, de cidadania, acho que podemos estar realmente contentes.